Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje o que nós temos aqui, nós temos pacote dos Transformers, um pacote que a gente já sabia que estava pra vir, a Epic mesmo tinha anunciado, e ele ainda não tá na loja, ele vem na loja amanhã, dia 21, mas a Epic me mandou antes da hora, pra poder mostrar pra vocês, muito obrigado Epic, thank you very much. E tem uma coisa, um negócio, são três skins, Megatron, Bumblebee e ônibus de batalha, sim, a Epic pegou ônibus de batalha que a gente entra na ilha né, pra jogar, e colocou como um Transformers, agora nós temos que chegar num acordo aqui todo mundo, me falaram na live ontem, que eu mostrei na live ontem, eu faço live na Twitch, aqui, nesse lado aqui, thank you very much a todos vocês que acompanham, mas me falaram que essas duas aqui, esses dois caras dos Transformers, eles estão com o formato né, aqui ó, o desenho deles aqui, é um desenho clássico dos quadrinhos, então seria esse Bumblebee aqui, é um Bumblebee de muito tempo atrás, e o Megatron também, a gente já conhece ele de outras maneiras hoje em dia né, é um pouco mais moderno, dito isso, agora eu posso dizer, essa skin, ela é feia demais, mas ela é muito, muito feia, esse Megatron aqui cara, meu Deus do céu, eu até brinquei com vocês ontem, se eu pedisse pra vocês, vocês do chat da live, vocês aqui do vídeo, são as mesmas pessoas, hoje, se eu pedisse pra vocês desenhar o Megatron, provavelmente vocês desenhariam desse jeito, e eu me incluo nesse pacote, oh my gosh Epic, e o Bumblebee também tá muito feio cara, só que ele tá menos feio do que o Megatron, e eu acho que o melhor deles, é o robô de batalha, e sim o Megatron vem com essa mochila daqui, e essa picareta, olha aí, picareta dele aqui, que se mexe aqui conforme você vai batendo, e a mochila, essa mochilinha aqui, esse negócio aqui atrás, e ele tem uma emote embutida, que é essa daqui ó, irado, cara, olha, eu acho o som dos Transformers do filme, etc, muito irado cara, esse barulho é um... Muito irado, mas asquinha zoa, bom, já o Bumblebee completo, é isso aqui, com esta mochila, olha aí como ele tá, eles não tem estilo, não, nenhum deles tem estilo, essa é a mochila dele aqui atrás, e a picareta dele, é essa daqui, que inclusive, ele também tem aqui uma emote embutida, que é a picareta, ele puxa a picareta, ó, o barulhão, iradíssimo, mano, e por último, a gente tem o ônibus de batalha, né, aqui ele completo, a mochila dele é o balãozinho, né, balãozinho ali nas costas dele, que ele usa, né, sai voando pelo mapa, ficou pequenininho ali atrás, e a picareta dele é essa daqui, o braço dele, né, a parte do braço dele ali, se transforma na picareta, ele não tem emote embutida. Uma coisa que me pediram pra mostrar ontem na live, era isso daqui, essa skin aqui, felina, vou botar nesse estilo daqui, com a picareta, pra ver como ela fica, olha aí, então, as skins que a gente usar normais, a gente vai conseguir usar essa picareta, e o braço fica meio mecânico ali, né, fica com a picareta, não ficou ruim, tá, não, eu não achei que ficou ruim, inclusive, até com o balãozinho dele aqui atrás, não ficou zoado. Eu fiz uma pesquisa ontem de qual skin vocês queriam que eu jogasse ontem em live, vocês falaram pra jogar com ônibus de batalha, então, eu acredito que a maioria de vocês aqui queira que eu use o ônibus de batalha, mas eu, como gosto muito de vocês, eu vou jogar com esse Megatron horroroso. Aqui, a gente vai andar com esse negócio de um lado pro outro aqui dentro do mapa. Meu Deus do céu! A gente colocou essa Azadelta aqui, pra ficar voando, eu sei que não tem as cores dele, mas a gente vai usar ela, faz um barulhão, um barulhão dela aí, ó. É bastante barulho. E eu acho que a gente pode usar esta emote aqui, ó. Eu vou esquecer de usar, tá? Mas fica engraçado ali com essa daqui. Eu até pensei em usar uma outra aqui, olha só, se liga nessa daqui, ó. A do robozinho. Olha só! Meu amigo! Nossa senhora! Tem um monte dessas aqui pra usar. A motinha. Tem essa daqui também, do cortador de grama. Tem a do trenzinho. Meu Deus do céu! A do carrinho aqui, maluco. Tem a nova, até, da entrega de pizza. Tem o outro aqui, ó. Ei! Vai! Tá maluco! Esse daqui não é zoado, hein, mano? Carrinho de sorvete. Meu Deus, tem várias, cara. A gente pega... Galera, eu tenho tanto emote. Eu já nem lembro os emotes que eu tenho. Olha aí. Oh, eu acho que eu vou mudar. Mudei de ideia, hein? Mudei de ideia. Eu acho... Pô, tem essa daqui também. Essa é do Exterminador do Futuro, né? Eu vou com essa daqui. Essa daqui. Por causa da música. Já pensei, a gente pode terminar o vídeo com ela. Ladies and gentlemen, it is time! Vamos mandar a gameplay pra vocês verem aí se vocês querem esse pacote ou não. Vocês que são fãs saindo do Transformers, do clássico. Se é realmente o clássico, I'm sorry. Mas é feio. Você concorda comigo? Ele é feio. Não se esqueça de usar o código Patriota na loja se você for comprar esse pacote feio. Mentira. Você vai usar o código. O pacote é lindo. Beautiful. Oh, my gosh. Ladies and gentlemen, let's do this. Gentlemen and ladies, here we go. Bora. Esse ônibus é muito bom, cara. Essa musiquinha é boa. É nostálgica. É só a alegria, meus amigos. Só a alegria. Bora, descendo. Descendo na maluquice. Descendo na loucura. Ahn, eu vou descer ali, cara. Naquela... Mas eu tô muito atrasado pra fazer isso. Tô mega atrasado, mano. Ahn, talvez cair no castelo. No castelo a gente vai pra lá. Pode ser. Se não cair ninguém com a gente. Eu acho que tem uma quest aqui. Só que eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já fez. DMR, mas ninguém sabe que é uma DMR. Picaretada da maluca. Errei o... Ainda bem que é um bot. Eu acho. Eu acho que ele teleportou aqui, cara. Porque eu nem ouvi ele chegando. Chegou do nada. A gente deu dois tiros bons naquele cara ali, hein. O cara quer saber? Dá o escuro também. Apesar de que eu acho que aqui dentro teria. Vamos usar logo de uma vez. Isso aqui é nosso. Aqui é a munição. Beleza. Aqui foi onde a gente desceu. A gente pode descer um andar. Eu não lembro se dá pra quebrar por aqui. Tá. Matinho. A gente não tem chave, né. Não tinha loot nenhum pra gente. E aqui é aberto, né. Perfeito. Chegou a companhia. Louco. Só isso que eu tenho pra dizer. Ali. Passou pra lá. Eu vi passando. Já desci feito louco. O cara meteu o louco em nós aqui. O nosso loot tá bom já, mano. Chegou um loot já bom de cara. Mas a gente pode descer aqui rapidinho. Opa. Opa. Uh. Pera aí. Perfeito. A gente vai com isso aqui. Tá ótimo. E a gente finaliza aqui agora. Fica full. Abrir essa caixa registradora. Ela tá dando menos gold, né. Eu acho. Ou ela sempre deu 25. Eu não tenho certeza. Bom. Podemos atravessar. A gente sabe que tinha um cara lá. Eu não sei no que que esses bots estão atirando. Era ele? Eu não tô nem um pouco afim de ficar aqui. Talvez fosse ele mesmo. E eu acho que era o bot, tá? Já tem um negócio apontando por lá cá. Eu tô vendo muito tiro nessa direção. Como o cara já pegou lá dentro. Eu não vou descer lá. Eu queria ver se eu pegava a espada, mano. Mas o cara deve ter vazado. Se bem que tinha... Tava revelando ali. Muito tiro demorado aqui, cara. 100% bot. Cara, eu tô com a... Nossa senhora, mano. Que que é isso, velho? Que dificuldade de botar a mina em cima dos bichos. Vai lá tremendo assim. Bom, eu vou descer lá. Porque eu quero só ver se eu troco a pistola por uma SMG. Uma SMG é boa. Esqueci de falar isso. Tinha SMG, mas não é boa. Vou manter a pistola. O cara portou. Provavelmente quem portou... É o mano com a... Com a espada, né? Não. Tipo, grandes chances. Mas pode não ser. Eu se pego a espada... Vocês já viram o que eu faço, né? Eu pego a espada... E eu... Vaso. Pego o carro lá na parte sul ali... E já era. Foi o que a gente fez no vídeo. Seria muito bom se a gente conseguisse essa espada. Mas tudo bem. Já era. Ele não deve ter ido muito longe com esse portal. Quem quer que tenha vazado ali? O negócio é que eu não alcanço ele com a espada usando isso daqui. A vassoura. Tem uma antena aqui na frente. Provavelmente a antena que vai liberar, né? Ele poderia estar ali em cima, né? Cara, atirando na gente já. Mano, é que nesse carro aqui não dá pra ver. Mas o Megatron ficou muito grande dentro do carro, mano. Pegar aquele carro com... Como é que é o nome? É... A caminhonetezinha. Opa. Passando pra cá. Ninguém, se ele portou lá, ele consegue chegar longe. Eu ia pegar a caminhonete. Vou ver se tem a caminhonete ali pra gente poder trocar. Caraca, mano. Agora eu fui obrigado a ir lá, né? CG. Por uma opinião, mano. E ó, aqui não tem. Aqui normalmente tem esses carros novos, né? Chega o azul. Provavelmente foi o cara com a espada realmente que voou. E aí não tem motivo nenhum pra ele ter ficado aqui. Vazado. Eu pegaria também. Se eu fosse de portal, eu teria voado pra muito longe. Chegou o boss aqui. Então a gente pode atirar nele de cima. Rapidinho. Pra só pegar uma R melhor. Se bem que é a nossa R, né, cara? Não tem o que reclamar. Tem que lembrar de uma coisa. Eu tô de pistola, mano. Consome menos. Beleza. Isso é bom. Isso é bom. Isso é interessante. Isso é good. Isso é very nice. Eu vou achar muito estranho a gente conseguir pegar isso sem ser perturbado. Eu sempre ativo. Enquanto eu tô carregando, olho em volta. Tá. Certo, começou a fechar já. Ok. Eu fiz a troca certa? Tem gente que acha que eu, tipo, fica me zoando. Falando que eu sou sedentário de usar o carro pra poder fazer isso aqui que eu fiz. Eu poderia ter corrido. Cara, tem um carro do meu lado. Pra que que eu vou correr, mano? Ah, vem você. E se alguém tiver marcando ali enquanto eu tô indo entregar, aparece no mapa, né? Que a pessoa pegou a chave e ela tá andando. O cara pode simplesmente fechar a gente aqui e sentar a bala, tá ligado? Daí eu tomo um monte de tiro da toa. De carro, se o cara tirar, ele pega tudo no vidro e a gente vaza. Deve ser um bot preso. Ah, cara. Cara, esses bots são impressionantes, cara. Eles sempre estouram um pneu em dois, três tiros. É impressionante isso. Deve ter uma caminhonetezinha ali em cima. Ui, acho... Mas tem alguma coisa ali, não tem não? Não. Beleza, calma. Relaxa, tudo sob controle. O controle remoto tá na nossa mão. Deixa eu puxar um pouco o mousepad aqui. Ih, rapaz, deu uma babada. Uh, maravilha. Opa, eu ouvi barulho de carro. Não. Tá, nosso baú tá ali. Eu não chego nesse baú a tempo nem ferrando. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar vassoura. Eu não gosto de usar assim à toa. Tem que ter um planozinho pra poder correr. Caso eu leve uma pressão e perca... Opa, aqui. Bicho é um carro aqui. Olha só o tamanho dele no carro. Eu joguei ontem com o Mamute, cara. Era o Bumblebee e o Megatron dentro do carro, mano. Era o carro da farofa. É a farofa... Ai, ai, ai. Farofa total, mano. O tamanho do bicho, velho. Não tem como errar tiro nele ali dentro. A tira, de qualquer jeito, pegou lá dentro, mano. Você é louco, irmão. Tá, vambora. Cabilame. Podemos ir no Cabilame aqui e pegar a bolinha, velho. Nosso loot tá muito bom, mano. Mas... Confesso que eu trocaria... Aqui, isso daqui. Aí. Provavelmente vai vir uma Spice ali, roxa. E eu vou fazer a substituição, certeza. A gente ouviu o tiro pra lá. Eu acho que não tem ninguém aqui em cima. Ele sem querer deixar o carro cair na água, eu acho. Tomando um Gnaipada. E Bazucada. Não, caravana. Tá. Eu quero você. Pode vir. Obrigado. O outro tá aqui. Tá. Caiu de queda Ele me rusha Meu Deus Se não fosse esse item roubado A gente tava Morto Isso é um fato Primeiro Prioridades Carrega isso aqui O cara me seguiu até o infinito Ela roubou minha cura A quantidade tinha bot na partida Tinha bastante bot na partida Alguns a gente achou bastante Mas também tem a craca A craca tá presente Não pode vacilar Ui, tem Eu só precisava Oh, droga Rápido, rápido, rápido Preciso disso aqui Pera Preciso lembrar onde tá o loot de todo mundo Acho que aqui tem Aqui Quatro Perfeito Tem o carro dele aqui embaixo Foi muita gente Esse item Ele é desproporcional de forte Se não fosse isso A gente tinha tomado pra essa mina Eu tenho 100% de certeza Foi muita gente atirando em mim Ao mesmo tempo E eu não tava vendo De onde tava vindo os tiros E provavelmente ele viu a skin Ele falou não Ele tá com o item roubado E é a skin que não lançou Aí, meu irmão O cara vem babando Tá aqui, ó Aqui atrás tem um E aí E aí E aí Meu Deus. Como eu errei tanto tiro nesse cara. Carregar isso aqui. Urgente. Um item bom, velho. Aí você vê. São dois bots, tá ligado? Não dá pra entender, tá ligado? Não dá pra entender isso. Cadê a cura desse cara? Olha o loot dos caras, mano. Foi ele que pegou a espada lá, velho. Onde tá a cura dele? Vou pegar isso aqui. Tomamos uns sufocos aqui, hein, cara. Alguns sufocos. Tá, o loot dele escorregou pra cá e pra cá. Deixa eu ver. Eu errei muito tiro, velho. Podia ter cura, hein. Tá aceito. Não sabe com o que que a gente tá lidando. Ok. Eu queria mais munição, velho. Lá em cima. Beleza. Ele tá no prédio do lado. A ilha. Pegaram a ilha. Tiro de... Não é sniper. É, a craquinha, velho. A cara aí, meu querido. Eu não sei se ele atravessou daqui pra lá por ter alguém aqui ou não. Eu só sei que eu tenho que acertar meus tiros, velho. Vou acertar dois tiros na cara dele. Tomar cuidado pra não tomar lá de cima. Tem sete pessoas vivas. Meu Deus. Eu não posso ficar muito tempo parado atirando. Lá em cima. Ele tem a vantagem ali. O cara não dá um tiro, velho. Ali de cima. Ele não quer revelar a posição dele de jeito nenhum. É outro bot. É outro bot. O cara não dá um tiro, velho. Vou. É sério isso, mano? É sério isso, mano? Então, aquele Cougir já saiu daí. Se eu fosse ele, ele teria atravessado aqui por baixo, mano. É meio que maluquice eu fazer isso aqui de ficar aqui. Deixar essa porta aberta. Ele já atravessou já, mano. Não faz sentido. Ele devia estar vendo atirando ali e ele passou. Com certeza. Caraca, mano. Tá lá em cima, velho. Ah, mano, não brinca, mano. Como que esse cara chegou ali tão rápido, velho? Ele morre. Então, pare tudo para me? É isso aí. Ele não sabe para onde eu fui. Eu acho que ele é o único player que está vivo. O outro é bot. Ele tem vassoura. Vou para aquele mato de lá com bolinha. Ele tem vassoura. Meu Deus, acabou as balas. Eu errei o tiro ali também. Ele não tinha cura, velho. O cara... Mano, esse cara tomou dano, velho. Quanto de dano a gente deu aqui nessa partida, maluco? A gente deu 5.119 de dano. Está aqui atrás da minha câmera aqui. Olha isso. Foi muita, muita bala, velho. Foi muita, muita bala. Muita bala mesmo. Está maluco. Minha mira está aí um pouco irregular por causa do LOL, velho. Joguei muito LOL esses dias. Nossa Senhora. Mas está bom. Deu certo. Eu estou agoniado. Vocês não têm ideia. Eu estou aqui mirando. Estou tipo, caraca, por que não está pegando? Por que não está pegando? Minha mira não está indo. Não está encaixando, velho. Em algumas balas. Está certo. Acertei bastante tiro sim, mas alguns tiros assim com os caras voando que eu sei, tipo... Eu vou acertar. E não pegou. Mas foi boa. Aqui a gente deu sorte que ele também errou. Eu errei e ele errou. Está ligado? Ele errou o tiro de pump. Ele tentou usar a Tommy Gun, mas ela é lenta. Ela é muito lenta. Ele puxou ela e começou a tirar. Ele voltou para a pump e ele caiu. Deu certo. Ladies and gentlemen, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like boadíssimo. A gente encontrou umas cracas aí da boca. A gente quase caiu, velho. Quase caímos. Mas deixa aí embaixo no comentário o que vocês acharam das skins. Das três skins. Qual das três você preferiu? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal para perder nenhum vídeo. A gente se vê amanhã. 10 horas da manhã. Com o lado do tioninho. Valeu. Falou.